Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais se esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele está cuidando E não chores, quem cuida de você não dorme E levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Quem tem fé é Jesus Cristo Dá um gritinho aí, Petrolina!